Bem, eu comecei o podcasting, o podcast nasceu a 7 de janeiro de 2017, mas já se falava do podcast em 2016, portanto que o próprio canal do YouTube, que continua a ser a plataforma base do podcast e isso leva muitos debates, um podcast deve ou não deve estar no YouTube, mas já podemos falar isso mais à frente se quiseres, a conta foi criada a 26 de novembro de 2016, algo assim de género, portanto já nessa altura se conseguia pensar no podcast, mas para teres a noção todos os podcasts que existiam na altura morreram já todos, havia um de política que morreu logo quando o podcast foi criado, o meu, na altura podcast há conversa com, e eu já tinha a ideia de querer fazer conteúdos relacionados com história, porque a minha informação é história, e na altura com o meu colega decidimos, ok, tu vais falar da história e eu falo da política à atualidade, portanto como se fazia sempre conferências na faculdade, trazendo ministros, trazendo deputados, membros do governo, quer que seja, portanto já tinha uma, vamos lá dizer, uma carteira de contactos muito grande e como deves entender agora, depois de 150 episódios está ainda maior, e portanto foi relativamente fácil fazer isto porque era basicamente fazer transição daquilo que é uma conferência para aquilo que é uma entrevista, uma conversa no podcast, portanto foi relativamente fácil de fazer essa questão. Bem, o primeiro contacto com a internet terá sido mais ou menos em 2004, eu digo-te isto precisamente, por ser de 2004, porque foi uma ação que a nossa escola primária foi à escola básica e tivemos ali uma pequena aula de computadores, portanto criar um documento, copiar informação, colar, portanto foi essa a primeira experiência. Já havia colegas meus que tinham um computador e internet em casa, eu tinha computador mas não tinha internet em casa, porque na altura não se justificava para as coisas. Lembro, aquilo que eu me lembro muito na altura era aos publicados da SAPO, da CLIX, portanto CLIX já nem sequer existe, não é? Também há ótimos na altura, com o Canguru, depois fui daqueles que teve o Escolas e a minha irmã teve o Magalhães, o primeiro Magalhães a minha irmã teve, portanto esta questão toda da internet e de ver este salto tecnológico das pessoas terem cada vez mais acesso à internet, posso dizer que acompanhei a transformação digital da nossa sociedade. Quando nós atingimos um pico de disrupção, eu acho, enfim, eu, modesta à parte, mas penso sempre um pouco mais à frente do que vai surgir na realidade e portanto quando surge o caso do Cambridge Analytica, aquilo que eu digo logo aos meus ouvintes, no programa que eu tinha que era o PokerLite, que era um comentário político semanal, eu dizia, bom, desenganem-se que o Facebook é apenas gatinhos e coisas sofinhas, portanto nós quando carregamos naqueles jogos para saber qual é que é o nosso alinhamento político, se é mais à esquerda, se é mais à direita, nós ali à partida estamos a ser verdadeiros e como estamos a ser verdadeiros todos os dados que o Facebook ou aquele jogo, aquela aplicação, está a receber, à partida também serão verdadeiros e portanto tudo isso irá condicionar que tipo de conteúdo é que nós temos. Porque quer queiramos, quer não, o algoritmo já não está único e exclusivamente no Facebook, no Instagram ou nas redes sociais no seu geral, já está no próprio dia-a-dia. Se tu fores a ver cada vez mais as rádios, porque as rádios consegues ter uma seleção do teu público, ao passo que a televisão, o filtro já não é tão grande, apesar de eu acreditar que serão muitos poucos jovens que irão ouvir, por exemplo, ou ver RTP2, por exemplo, isto é um caso muito específico, mas no caso as rádios todos nós sabemos que, por exemplo, a RFM e a Rádio Comercial partilham o mesmo público que será a pessoal dos 20, 30, 40 anos, por exemplo. Já a Rádio Renascente será 40 para cima, por exemplo, grosso modo. E portanto, tu notas que existem certas publicidades que passam numa rádio, não passam os memes na mesma rádio ou sofrem inclusive alterações. Porque é a forma como tu chegas ao cliente, ao futuro cliente que te importa. E portanto esta questão toda do algoritmo já está no nosso dia-a-dia. Na questão do quê? Ah, eu vou postar esta foto porque eu sei que vai dar likes. E pá, essa não porque não dá. E uma conversa que eu até tive com o Miguel Raposo da Full6, por exemplo, falávamos de, ele falava de o que eram os clientes dele que chegavam e queriam ter, por exemplo, o Ant, um grande youtuber. E ele dizia, tudo bem, podemos dar-lhe o Ant, mas para o que você quer não vai servir. Ah não, mas ele tem imensos milhões e não sei o quê, e views e cliques e não sei o quê mais. Certo? Mas, por exemplo, Cláudio, se nós pegarmos no teu podcast e pusermos aqui uma garrafa Luso, por exemplo, faz sentido porque estás a conversar, precisas de hidratar e portanto é uma marca que não choca. Agora, se calhar se pusermos outro tipo de marca ou outro tipo de conceito que não encaixa no teu conteúdo, os clientes, os teus ouvintes não vão comprar aquilo porque aquilo não faz sentido ou não é a tua faixa etária, por exemplo. Portanto, quer dizer, eu tenho 80% do meu público e é pessoal dos outros 24 anos. Portanto, vamos pôr pessoal universitário. Eu não vou pôr, por exemplo, ali um conteúdo que custa, vamos lá ver, um casaco que custa 200 euros ou qualquer assim de género, porque à partida não será pessoas que terão essas posses ou não terão esse objetivo de comprar isso, por exemplo. Agora, se eu lhes colocar um sorteio de um livro, e que muitas vezes livros são teses de doutoramento ou teses de mestrado, relacionadas com política ou com história, as participações voam, porque lá está, é aquilo que as pessoas querem. Portanto, esta questão toda, enfim, o mundo não é perfeito e estamos cada vez menos a caminhar para o mundo perfeito, mas sim com um mundo cheio de imperfeições, onde nós martelamos as pessoas ter as peças a encaixarem no puzzle. E, portanto, vai ser muito por isso. O algoritmo já chegou aos nossos ideias. Sinto claramente. Então, no início que eu lancei o podcast, isto era horrível, porque, enfim, eu chegava e dizia, um podcast, isso é o quê? E a pior reação, e isto eu já fiz, inclusive, num dos meus episódios, que eu estive num festival, que é o Festival Ridon, em Almada, um festival de literatura, e fiz, fui convidado para fazer um workshop. E o episódio filo ao contrário, isto é, era eu o entrevistado e os meninos do workshop entrevistavam-me, tudo espontâneo, sem me perguntar se podem ou se não podem em algum lugar. Eu disse, pá, eu nunca sei qual é que vão ser as vossas perguntas, pergunte-me, pá, pergunte-me qual é que é o meu prato favorito, o que é que eu mais gosto, o que é que eu faço, o que é que eu não gosto, o que é que eu acho do podcast, o que seja. E aqui o engraçado foi que um deles perguntou-me qual é que é a desvantagem de ser podcaster. E aí, nota-se que eu dou um passo para trás no vídeo, porque realmente foi uma pergunta que me apanhou de surpresa, não estava à espera, nunca houve essa reflexão, mas a resposta vai um pouco àquilo que tu perguntaste, que é a indefinição. E é isso que hoje em dia os podcasters têm, que é a indefinição, muitas vezes. Hoje já se começa a ouvir mais o buzzword de podcast, mas, por exemplo, com alguns alunos meus que vou falando, às vezes pergunto se eles ouvem podcasts, por exemplo. Ah, sim, Pedro Teixeira da Mota, Franco Baixo, Sozinho em Casa do Jeirinhas. Então isso para mim não ouvia podcast. No sentido do quê? Se o único e exclusivamente aquilo que tu ouves é aquilo que te aparece no top do Spotify, e são os humoristas, e aqui volto a dizer, tal como disse na entrevista ao podcast à beira do abismo do Rui, nada contra os humoristas, nada mesmo. Mas a questão da monopolização, da questão de só um podcast só pode ser por um humorista, pá, as coisas às vezes desvirtuam, percebes? E eu acho que aquilo que Portugal ainda sofre muito é, ouço muitas vezes pessoas dizer, ah, em Portugal ouço os comediantes e depois ouço podcasts políticos americanos. Eu, bolas, nós também fazemos isso. E não falo apenas do meu podcast, falo, por exemplo, dos dos treta que são de Braga, por exemplo, que também abordam temas da política de atualidade. Pá, por favor, quer dizer, as coisas não são assim e eu não me foco únicamente na atividade política nacional. Tudo aquilo que é internacional faço e até ao momento acertei todas as eleições, mesmo quando as pessoas diziam, Trump nunca vai ser eleito, Bolsonaro nunca vai ser eleito. Eu, inclusive, ouvi, e isto secou-me imenso porque, assim, a França, para todos os efeitos, é a minha segunda pátria. E, portanto, todos os anos vou a Paris e conheço muito bem a realidade francófona e houve uma vez que no telejornal havia uma jornalista, já não sei se era da SICA ou da RTP, que disse Emmanuel Macron é um perfeito desconhecido dos franceses. E eu, espera lá, o tipo foi ministro das Finanças. Ele tem uma lei que se chama Lei Macron. Houve protestos contra a Lei Macron. Então, o Macron não será um perfeito desconhecido dos franceses porque há aqui uma questão que é, todos nós conhecemos o Primeiro-Ministro, o Presidente da República e depois há dois ministros que eu acho que toda a gente sabe quem é que são, ou três. Ministro das Finanças, porque é aquele que nos aumenta os impostos. Ministro da Educação, porque ele faz as reformas educativas e tem sempre os protestos dos professores, como nós sabemos. E depois é o Ministro da Saúde, porque, enfim, estas três áreas, Finanças, Educação e Saúde, todos nós passamos por elas, obrigatoriamente, no nosso dia-a-dia. Outras, não querendo-me desprezar outras pastas, mas não têm tanto impacto direto no nosso dia-a-dia e são coisas sanzonais. Estas três pastas estão sempre em conflito o ano todo. E, portanto, lá está. Da parte dos meus convidados, volto a dizer, é sempre essa questão do que é que é um podcast, mas volto a dizer, é mais no início. Atualmente, como já se começa a falar-se mais de podcasts, eu tenho mais noção do que é um podcast, já não há tanto isso. Mas, pá, é se tens que fazer o teu trabalho. E eu uma vez, por exemplo, fui à Feira do Livro gravar o episódio, o episódio da 87ª edição da Feira do Livro, e quando eu entrei lá, perguntaram-me já se eu era da RTP. E o meu colega, sabendo que eu, às vezes, tenho uns esquemas manhosos para conseguir as coisas, perguntou-me porquê que tu inventaste esta vez. Eu disse, não, eu não inventei nada. Eu disse que éramos o podcast e ponto final. Mas ela está a perguntar a RTP. Ela está a perguntar a RTP. Deixa a perguntar se é a RTP. Eu não lhe disse nada. Eu posso mostrar teu e-mail que não tenho lá a dizer nada de RTP. Depois disse, não, eu sou do podcast. Mas isso é o quê? Eu, olha, é tipo um género de um programa de rádio, mas está online. Ah, então isso está onde? Eu, olha, está no Spotify, no iTunes, no YouTube. No YouTube? Você vai partir aqui a feira toda? E eu, ouça, eu sou podcaster, não sou youtuber. Até qual é que é a diferença de um podcaster youtuber? Também foi, também é uma das perguntas que me colocam sempre. Eu digo, bom, ser podcaster podcaster é ser a nata da internet. É um conteúdo muito mais polido. São pessoas que têm outra bagagem intelectual também que muitos youtubers não têm. Isso foi notório quando foi a questão do artigo 13, por exemplo, em que no artigo 13 os meninos recusavam sempre um youtuber. E eu era convidado, fiz tudo mais, inclusive tive um debate com a Sofia Claros Alves, portanto, representa a Comissão Europeia aqui em Portugal, e esse debate foi claramente ganho por mim. Portanto, duvido muito que qualquer outro dos youtubers tivesse essa capacidade, porque eles, nota-se uma grande diferença e aqui a originalidade dos conteúdos manda muito. Que é, tu notas quando foi o primeiro vídeo que o Ant fez e notas a diferença do segundo vídeo que o Ant fez, em que claramente percebe-se que o segundo tem um texto muito mais argumentado, tem um texto muito mais trabalhado, portanto, nota-se e ele deixa escapar quando ele diz, já falei com os meus advogados ou com o meu advogado, não sei se ele usou o singular ou o plural. E, portanto, a partir do momento que tu consegues buscar estas palavras, consegues perceber, e eu sou muito da análise daquilo que é o mais do óbvio. E, portanto, claramente aquele texto foi adaptado para ele fazer as coisas. Mas ele, por exemplo, recusou um direto no Jornal das Oito, na TVI. Quando, enfim, eu depois falei com alguns jornalistas de lá de dentro, a dizer, olha, o Ant não quer, se quiserem eu posso ir falar porque eu tenho a administração marcada e tudo mais. Ah, mas nós não contactámos o Ant, eu disse. Não vai estar a mentir, nem a mim, nem a mentir a si próprio. Eu tenho informações aí com o presidente que vocês contactaram. Portanto, se querem, querem. Se não querem, amigos como sempre. Depois eu acabei por ir à Rádio Renascença e à Antena 1 também a falar sobre esta questão do artigo 13 e também da manifestação. E, portanto, lá está. Foi, por exemplo, um podcaster que marcou esta manifestação do artigo 13. Não foram os youtubers. No entanto, foram os youtubers que lançaram o Alvoroço. Mentira. Porque o podcast, à conversa com, já tinha estado cinco meses antes de uma manifestação em Lisboa, a propósito do do artigo 13. Aliás, o episódio 88. A minha relação com eles é boa. Porque eu tenho, é o que eu costumo dizer, eu tenho informações de todas as redações e, portanto, sei o que se passa lá dentro e sei que mexericos é que lá vão por dentro. Alguns não são assim muito bonitos, diga-se. De facto, isto é uma bolha. Os podcasts são uma bolha, como também, há se calhar dez anos atrás, era uma bolha. Os blogs. Todos tinham os blogs. A blogosfera, enfim, estava a reventar e havia blogs e, até mesmo, se tu notares, já não se ouve muito, há uns tempos ainda se ouvia, mas aqueles blogs clubísticos que deitavam informação, que lançavam indícios e depois eram citados. A questão é que quando tu consegues ter um blog que é citado, esse blog para mim alcançou o sucesso, que é, tem demasiada importância para ser falado. E a questão é justamente esta. Desde o exemplo, ou tu tens importância e és falado, ou tu tens importância e toda a gente te quer calar. E nesta segunda parte é onde entra o podcast conversa ou o podcast à conversa com, muito honestamente. Porque nunca o podcast conversa foi citado nos jornais, nunca foram citados os demais. Mas depois, todos os jornais queriam comprar o podcast conversa. E eu dizia, lamento, mas tanto eu como o podcast não estamos à venda. E, portanto, quando não estás à venda, tornas-te um alvo a bater. Portanto, a minha relação com eles é tranquila, pacífica, tenho bons contactos e tenho bons amigos nas redações e gosto bastante de ler de vez em quando. Agora, por onde é que nós vamos evoluir, portanto, assumindo que esta bolha dos podcasts vai rebentar, o que é que vai seguir, eu não te sei dizer. Mas isto tudo tem fase e todos eles podem coexistir, porque ainda temos blogs que em duas são vivos. Também houve a fase dos youtubers, que já está a passar um pouco mais, apesar de eles manterem-se. Acho que já não há aquela febre que existiu há um ano, dois anos atrás. E é engraçado de ver como marcas antes criticavam e agora querem-nos para fazer publicidade de estúdio um par de botas. E é isto justamente que vai ligar naquilo que são os mídi-tradicionais, que é, se tu, o que é que nos distingue nós podcasters, e eu aqui falo em nome da classe, por assim dizer, que é originalidade. Esta frontalidade que todos nós temos, esta questão de, eu sou um tipo de formado em história, e estou a falar sobre política. Ou pessoas que são formadas em comunicação e falam de cinema, como é o caso do sofá, por exemplo. Isto é paradigmático. No saído do quê? De que mostra que qualquer uma pessoa pode estar do outro lado do microfone, por exemplo. E eu acho que é isso que interessa, que as pessoas estão fartas, hoje em dia, do algoritmo. As pessoas estão fartas daquelas publicidades mal feitas, quer dizer, eu gosto de apreciar as publicidades pela questão da comunicação, pela questão do marketing. E há umas que eu digo que isto é espetacular, há outras que eu digo bolas. Quem é que teve esta ideia que isto não pesca nada? E portanto, quando tu consegues ter uma originalidade nas coisas, por isso é que os youtubers, eu digo que nós podcast temos muito a aprender com os youtubers. Pela forma subliminar, como eles passam as mensagens, eles são artistas. Eu não tenho nada com os youtubers, dou-me com muitos deles, e sou amigo de muitos deles. Mas a questão deles, por exemplo, entrarem no quarto, entrarem na filmagem com um pacote de cigala, e não falam uma única vez de comprem a cigala, mas rodam. E tu vês que é as massas da cigala e estão ali a comer. Os miúdos vão ver, vêem aquilo durante 5 ou 10 segundos, que dura a filmagem do pacote, e vão dizer, mãe, quero comprar isto. E não tiveres que pô-los aos gritos, comprem isto, comprem aquilo. Porque a mensagem passa. E é isto que falha um pouco nos midi-tradicionais, que é tudo martelado. É tudo feito em laboratório. É sintético, não é puro, percebes? E é isto que passa a originalidade. Por exemplo, para mim, é muito mais tranquilo. E os meus ouvintes aceitam que eu falo da Fórmula 1, ou que falo do futebol ou que falo do ténis, que são os três esportes que são abordados, porque sabem que são verdadeiramente paixões minhas. Sabem que eu jogo ténis, sabem que eu gosto de Fórmula 1, que inclusive o meu nome não era para ser Cláudio, mas sim Alain, por causa de Alain Prost. E o futebol, enfim, gira tudo à volta do futebol. Muitas vezes as pessoas falam, pá, faz uma rubrica no teu podcast a falar sobre futebol. E eu falo do futebol quando é o campeonato do mundo e quando é a Liga das Nações, e aí trago os especialistas na matéria para falarmos sobre isto. E deixem-me que eu te diga aqui uma coisa, que às vezes surpreende-me como consigo acertar nos palpites que eles vão dizendo. Portanto, significa que eu afinal, não sendo um acérrimo torcedor de bancada, vou estando conectado ao mundo e sei como é que as coisas mais ou menos se processam. Portanto, aqui até fico bem. Mas para os ouvintes é natural que eu todos os anos esteja no Millennium Stirlopan. É natural para eles que eu faça sorteio de bilhetes para o Millennium Stirlopan. Porque é uma genuinidade. Porque eles sabem, não, tipo, joga. Porque hoje em dia, tu consegues saber de tudo sobre uma pessoa. Basta apenas teres acesso ao Facebook e ao Instagram dessa pessoa, sabes tudo. Mas te digo até, eu na altura falei por causa do Mário Machado ter ido à TV. E eu recebi imensos comentários de, amanhã vais ver um chefe de porrada e não sei o quê, porque ameaças daquelas de cão cladrin ou morte. E eu olhava para aquilo e na altura, com uma rapariga que estava na altura, eu dizia-lhe, olha, estava pensando, ah, mas os teus ouvintes estão-se a rebolar contra ti. E eu, não, isto não são ouvintes. Ah, mas como é que tu sabes? E eu, queres ver, carregava no canal da pessoa e o canal era criado, por exemplo, na véspera. Ou o tipo de seguidores que tinha era tudo pessoal ligado mesmo à extrema-direita. O tipo de likes que dava era só no discurso do Mário Machado. Ou seja, as pessoas esquecem-se que conseguem proteger as contas para que ninguém veja onde é que eles dão o like. Portanto, não deixar as migalhas, os cookies, como nós às vezes chamamos. E, portanto, percebes, é isto que é a originalidade, a genuidade, é uma coisa que eu digo sempre, que os podcasts baseiam-se sobre do pori. Portanto, há uma evolução de podcaster e youtuber, muitas vezes misturam-se, porque também há muitos podcasters que estão no YouTube, e eu fui dos primeiros, há dois anos atrás, a dizer que os podcasts devem estar no YouTube. Muitos puritanos diziam, não, o YouTube nunca na vida, mas depois há uns que dizem que o teu podcast pode estar no YouTube se partir do áudio para o vídeo, mas depois não pode estar no YouTube se partir do vídeo para o áudio. Pá, não faz sentido. Mas depois não são os políticos de se gravar uma conversa no sítio de filmar, mas depois são os políticos de estar lá apenas o logotipo com duas horas de conversa, por exemplo. Pá, não faz sentido. Eu nunca gostei de puritanos. Vá a ver, qual é que é a fantasia da rádio? A fantasia da rádio é tu imaginares que o locutor ou a locutora são grandes, são pequenos, são assim, são assado. Pá, e eu posso dizer que já estive com muitas pessoas que só conhecia a voz. E eu, por exemplo, trouxe o Olivier Buenamissi, que é daqueles personagens que nós, personagens com todo o carinho, como é óbvio, mas daqueles personagens que nós conhecemos da televisão, com aquele sotaque, falhar sempre assim no LSP. Pá, e depois tenho ali um tipo quase de dois metros, eu tenho um metro e oitenta e três, mas eu senti-me muito pequeno ao pé dele, percebes? Pá, é totalmente diferente, percebes? O à vontade, o brincar que ele tem. Pá, forma descontarida, percebes? Ele desmonta-se todo, percebes? É uma pessoa muito clean, muito direta, simples, mesmo muito simples. E eu gosto imenso dele, por exemplo, ele também já veio duas vezes ao podcast também. Pá, é a questão, vamos lá ver. Quer dizer, tu estás realmente ali numa viagem em Lisboa-Porto, quer vais pela Nacional, quer vais para a Autostrada, é monótono, porque estás, vamos dizer que estás sozinho, por exemplo, quer dizer, vês mais ou menos sempre as mesmas cores de carros, os modelos vão-se repetindo, se te aparecer um Tesla, ficas todo em Tesla, mas lá vai um Tesla. Eu já gravei o Tesla, por exemplo, mas é isto, ou seja, a capacidade e a comunicação, a nossa capacidade de dicção é muito importante para conseguirmos levar uma narrativa e que haja sempre entusiasmo. E, obviamente, que tens momentos em que falas mais devagar, mais calmo, outra vez, dás um espevitar para a pessoa também própria acordar e dizer, não, vou continuar aqui porque o tipo agora vai começar aqui um outro segmento e tudo mais. E são todas essas técnicas de comunicação que podes dizer poderão ser marteladas, poderão não ser marteladas, mas são técnicas. As técnicas, às vezes, tens de usar e tens de saber usar. E é isso que os jornais não têm conseguido fazer, no sentido do quê? É sempre a mesma coisa. Se tu fores a reparar, os pivôs respeitam sempre um protótipo, um estereótipo de que tem que ser alto, tem que ser loiro, tem que ser assim, tem que ser assado. E muitas vezes já vi jornalistas que estão bem vestidos da cintura para cima e depois estão de chinelos de dedo e estão de calções rasgados e amarrotados e tudo mais, percebes? E assim, pois, é só mesmo aquilo que aparece na imagem, só aquilo que aparece nas coisas. E foi justamente uma coisa que eu disse quando fiz um comunicado referente à violência doméstica. Eu disse, nós nunca conhecemos verdadeiramente quem está do outro lado da Câmara. Eu disse, eu fui vítima de violência doméstica e eu contei a minha história. E isto volta na questão da genuidade e tudo mais. Apesar de haver outras pessoas que se lembram que podem pegar na violência doméstica para atrair público. Porque estavam esquecidos, precisavam de aparecer na fama para depois começarem a fazer publicidades. E isto levou, na altura, muito debate dentre os humoristas de se o humor tem ou não tem que ter intervenção pública. E aqui há muitas pessoas que dizem, ah, como é que tu não consegues gostar do Ricardo da Rússia de Praia? Não gosto. Não consigo gostar, não gosto da pessoa que é, não gosto da ele que faz. Pela simples razão que é uma pessoa que bate em todos e soluções. É que partir a casa e depois abandonar a casa e natear fogo, pá, isso para mim vale zero, percebes? Eu no meu podcast critico quem tem que criticar e apresento as soluções que eu faria, por exemplo. Muito simples, percebes? Ou seja, há uma construção. E quando estou a ver um conteúdo eu gosto de ver algo construtivo. Por exemplo, quando vou ao cinema gosto sempre de ver aqueles filmes que entram mais no psicológico. Tu consegues aprender alguma coisa. Porque eu quero sair dali depois de uma hora ou duas horas e dizer assim, ok, o meu tempo, aprendi alguma coisa. Mas isso eu sim que sou compulsivo de querer saber mais e querer fazer o debate. Por isso é que eu, apesar de ter 24 anos relativamente, há pouco tempo, já fiz imensas coisas e gosto de saber imensas coisas. Nunca estou satisfeito, percebes? É uma inquietude insistencial. Nessa questão da limitação, os podcasts estão muito mais libertos. Porque eu sou o dom de mim mesmo, ou seja, eu faço o conteúdo que eu quiser. Os únicos que vão dizer isso vai continuar a existir ou vai deixar de existir são justamente os consumidores. E, portanto, a idas do Uzuma. Ou também podes martelar os teus consumidores do estilo. Não, quem manda aqui sou eu, portanto vais ter que levar com isto e ou gostas ou aprendes a gostar. Ou então, pá, não queres. A porta é essa frentinha da casa. Houve muitas pessoas que entraram quando eu fiz a parceria com o Eleven Sports por causa da Fórmula 1. Ou houve outras pessoas que saíram. Isso tudo bem. É uma coisa perfeitamente natural. Assim como também houve alguns que saíram quando foi a polémica do Mário Machado e houve outros que entraram. Pá, tu nunca consegues, não consegues cativar a mesma pessoa desde o início até ao último. Porque apesar de seres tu e continuar de seres tu mesmo, tu mesmo vais evoluindo. Isto agora parece um Gustavo Santos a falar. Que é, tu alteras-te, tu mudas-te, criaste-te novamente. Que é justamente isso. A tua experiência de vida vai moldando. Eu, ao episódio 25, estava no Palácio das Necessidades e à minha frente tinha o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pá, eu o senti-me esmagado. A minha voz falhou numa das perguntas. Eu disse, Senhor Ministro, peço-me desculpe, mas perceba que eu tenho uma grande admiração por si e estar aqui com a segunda figura do Governo não é fácil. Ele disse, claro, tudo bem, sempre o menino repetimos a pergunta. Pá, e é isso. Hoje em dia, se calhar, tal já não aconteceria porque, enfim, já estive com ele, já tenho 150 episódios nas costas, por assim dizer. Mas, quer dizer, tens ali um miúdo de 21 anos, ao episódio 25, o Ministro dos Negócios Estrangeiros está à frente. Pá, é complicado. E foram noites muito complicadas porque, nas mesmas noites, tive a confirmação que ia gravar dentro de um Tesla, sobre viaturas elétricas, e tive também a confirmação do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi uma noite horrível do ponto de vista do sono. Mas é justamente isto que é, eu faço o meu conteúdo, eu programo as coisas como eu quero e quem me manda sou eu. Pois é, como tu dizes, onde e como e onde eu quiser. Basicamente é isso. E o podcast é justamente isto. O podcast, tanto esta frase é válido para o produtor, como também é válido para o consumidor. Ou seja, eu posso muito bem estar, como estava nos transportes para chegar aqui, a ouvir podcasts. Estou aqui, estou chill. Avia pessoas que estavam a ler jornais, avia pessoas que estavam a ver vídeos no YouTube. Pá, cada um faz o que quer, percebes? E é justamente essa liberdade. Por isso é que quando o Rui me fez a pergunta no episódio 150 que se o podcast fosse um filme, que filme seria? Eu respondi, Clube dos Poetas Mortos. Porque é um grito de liberdade. E é que lutaste contra todas as amarras, todos os preconceitos, todos os conceitos que existem, definições que existem. Tu reinventas-te. Já que tive episódios em que começava com uma guitarra portuguesa na mão, por exemplo. Porque era o meio de parte de um projeto europeu em Portugal, o Cosmos, que é o Museu Comunitário de Escolas. E eu pensei, bolas, ok. Porque vamos lá ver. Os modelos todos eles estão saturados. Estão saturados. Já chegámos a um ponto em que já não consegues reinventar nada. A próxima reinvenção, mesmo até dos telefones, já não consegues reinventar nada do telefone. A próxima reinvenção do telefone tem que ser o holograma. Ok, tal. Tenho aqui uma câmera de 20 megapixels, 30 megapixels. Ok. Mas faz mais alguma coisa do que o outro? Não. Tira apenas fotografias melhores. Então pronto. O modelo está esgotado. E o próprio modelo do podcast, qualquer podcast está esgotado por si. Ou inventa outras rubricas. Ou outra forma de falar. Mas depois aí também já tens um choque. Porque a inovação leva sempre a esse choque. E é engraçado ver aqui as publicidades, por exemplo, que a Cirque, a antiga flash das trotinetes faz, em que vai colocando frases de dizer que ninguém quer ouvir os atores falarem. Nunca será possível um objeto voador fazer a ligação Nova York-Paris. E eu olhar para aquilo e digo assim, pois... De facto, nunca eu pensei que o podcast ia durar dois anos e meio. Ou nunca pensei que iria fazer este tipo de conteúdos. Percebes? O conteúdo da Fórmula 1, já disse isto algumas vezes, que é que o conteúdo da Fórmula 1 nunca tive para existir. Isto foi simplesmente a insistência do Duarte Feliz Agosto. Disse, pá, vem cá e tudo mais. Estás aqui comigo no... Foi o lançamento da Eleven Sports, da Fórmula 1. Disse, pá, mesmo que não queiras gravar, pá, vens os meus convidados. Ficas aqui, vê-se como é que as coisas estão. Se achares interessante, gravas. Se achares interessante, pá, não gravas. Fiz aquele episódio. Tinha depois Eleven Sports a mandar-me um e-mail a oferecer-me à unidade, por exemplo. Ou seja, foi uma iniciativa deles, não fui eu que fui atrás deles. Percebes? E isto é bom. No sentido do quê? Percebes? É isto que acontece, que é, a Eleven Sports sabe que fazer para as autocarros martelada de publicidade, a dizer, 9,99€, ou fazer anúncios publicitários, ou publicações patrocinadas nas redes sociais, isso não chega. Não chega, percebes? Não há ninguém que diga, olha, eu recomendo isto. Se tu tiveres que comprar dois vinhos, e tu não conheces nenhum deles, mas tens um vinho que o teu amigo te diz, olha, este vinho é bom, tu vais porque o teu amigo te deu, porque há uma garantia. Nós somos animais conservadores. Nós, apesar de queremos sempre a inovação, queremos o progresso, no nosso mindset nós queremos sempre a segurança. E pegando no facto de eu ser historiador, foi essa segurança, foi essa questão do conservador que fez com que forças fascistas conseguissem, na altura, ganhar. E por isso é que muitas vezes temos a classe média e a classe média que manda na política. E foi isso que aconteceu também no Bolsonaro. Quando o Bolsonaro consegue dizer às classes médias de vocês não vão para baixo, no sentido de vocês não serão ultrapassados pelos pobres através de ajudas e subsídios, mas também não irão ser cortes feitos em vocês, então é isso que a classe média quer. Porque somos conservadores. E a classe média é conservadora, porque a classe média tem medo de vir para baixo e quer ir para cima. Preciso subir socialmente. E é isto que todos nós somos ao final do dia. Somos animais conservadores que gostamos daquilo. Isto pode evoluir? Pode. Mas eu gosto disto. E às vezes, para nós entendermos marcas novas a entrar, ou reformulação de marcas, ou de conceitos, ficamos muito relutantes nas coisas. Percebes? Sim, claramente os meias tradicionais, aquilo que nós conhecemos, estão em queda. Eu, por exemplo, ainda em 2004, por exemplo, uma das nossas brincadeiras de escola, por exemplo, era dizer a deixa da Manoel Moura Guedes. A questão do telejornal, percebes? O esperar pela hora do telejornal e a hora do telejornal se silencio na mesa, porque havia o respeito, havia... sentimos esmagados pelo telejornal. Isso deixou de existir. Deixou de existir porquê? Várias razões. Pela questão é a liberdade. Hoje em dia também já não temos... A ver uma coisa. A própria Igreja teve que mudar. A Igreja mudou. Ou seja, antigamente havia a Missa das 5 e com o Conselho do Vaticano II passou a ser a Missa das 7. Porquê? Porque às 5 as pessoas ainda estavam a trabalhar nas fábricas. E tiveste o caso nas cidades em que antigamente quem dava as horas, quem regulava as horas, era a Igreja, era as Badaladas. Depois passou a ser a fábrica. Eram dois apitos. O apito de entrada e o apito de saída. Portanto, a vida da cidade passou a ser pelos apitos da fábrica. E a mesma coisa está a acontecer com os mid tradicionais. Porque os mid tradicionais já não têm aquela força, já não têm aquela potência que tinham há uns anos atrás. E aqui houve um convidado meu, que foi o professor Andrés Malamud, do ICS, professor argentino. Quando falámos sobre a eleição do Bolsonaro. E falámos da questão do Bolsonaro conseguir ser eleito sem ter uma única vez um debate televisivo. E o que ele dizia aqui é, finalmente percebemos que a televisão não tem tanto impacto como nós achámos que tinha na questão de ser a palavra final, de ser o julgamento de tudo. Portanto, há toda esta gestão. Porque todos nós hoje estamos conectados às redes sociais, estamos ligados a todas essas plataformas. E há aqui outra coisa que é, quando nós começamos a perceber que os mídias são tendenciosos, voltamos àquilo que é a questão da verdade. E a verdade pesa imenso. Se um dia para o outro haver um conteúdo que eu diga que é mentira ou que não seja verdade no meu podcast, eu vou perder os seguidores. Porque eles sentem-se traídos. E a questão aqui dos jornais. Só há quatro jornais com sucesso em Portugal. Que é, vá, cinco. Que é o Correio da Manhã. Que é o que vende mais. E nós sabemos porquê. E isto aqui que é o buzilis da questão. Que é, as pessoas não... Como é que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que vivemos numa sociedade de informação mal informada. A questão é que tu tens tanta coisa a bombardear-te. Tu não sabes para onde é que há-te chegar. Portanto, tu vais restringindo as suas coisas. E tu queres uma coisa que seja rápido de engolir. Tu queres uma pastilha. Percebes? Tu queres engolir aquilo. Não estás ali para... Não queres uma cozida à portuguesa. Tu queres uma pastilha. E esses jornais, o Correio da Manhã, conseguem fazer isso. Metem ali um título sensacionalista. Quando tu depois abres as notícias, depois não tem nada a ver o conteúdo com o título. Mas isso que as pessoas querem. As pessoas querem uma coisa que seja leitura rápida. E se nós formos a ver, a nossa sociedade está cada vez ela a caminhar para algo que é o facilitismo. E eu tenho muito medo de um dia chegarmos a um filme de animação. Já não sei se foi da Disney ou se foi da Pixar, mas foi um desses. Os humanos já não conseguiam andar. Estavam gordos. E depois há aqui uma rebelião que a máquina não quer. Depois o capitão levanta-se e depois os outros humanos que estão em cadeiras e vão sozinhos. Começam a rebelar-se com aquilo e depois começam a plantar árvores. Eu tenho medo disso. Portanto, eu tenho medo do dia em que nós estejamos e eu gosto de mesmo conduzir. E eu não me vejo a prescindir de ser eu a carregar nos pedais e ser eu a mexer no volante. Porque para isso ando no comboio. Ou num autocarro. Ou, em última instância, num táxi. Ou num Uber. Portanto, é justamente isto. Que é, as pessoas querem cada vez mais a vida facilitada. Isso vê-se no rigor dos exames nacionais. Vê-se isso no rigor das escolas. Vê-se no próprio rigor em que já não respeitamos o professor. O rigor do professor já não é respeitado. A ideia de um mestre escola que tínhamos das aldeias e das vilas já não existe. Percebes? Hoje em dia, o professor é o tocato lá e se fizer alguma coisa contra o aluno, leva porrada. É o que nós temos. É a sociedade que nós temos. Porquê? Porque as redes sociais são boas, mas também são mais para outra questão. Que é, os trogladitas conseguiram escrever lá. Antes tinhas uma sociedade que estava a ela e tinha um crivo. Tinha o tal crivo da televisão, formalidade de televisão, formalidade dos jornais e das rádios. Hoje em dia, qualquer trogladita que consiga ter um telefone ou um teclado, escreve. E a questão é que, maioritariamente das vezes, os trogladitas ganham. Mas eu diria que ganham mais pelo cansaço. Isto é, aquilo que são os intelectuais não estão para ir argumentar com aquilo. Quantas vezes nós já não abandonámos discussões em chats ou até mesmo em caixas de comentário com pessoas que eu dizia, pá, mas isto não vale a pena. Ou és como eu e é cascar e é ser abrasivo e este é o argumento e ponto final. Que eu sou assim. Quando é para ganhar um debate eu ganho o debate. E gosto muito de debater. Mas depois tu ficas, a percepção que as pessoas depois ficam de ti é que és um tipo arrogante. Quando tu, na verdade, estiveste ali a pôr factos. Pai, eu tive muitos debates. Por exemplo, agora na minha faculdade de letras, por exemplo, arrebentou um escândalo por descobrir que o senhor da papelaria era da nova ordem social. Portanto, o movimento do Mário Machado. Começaram a persegui-lo nas redes sociais e a dizer que nunca mais iam comprar. Porque a papelaria, para além de vender as folhas de testes e as canetas e tudo mais, vende também noodles e vende garrafas de beads e tudo mais. Portanto, disseram, vamos fazer um boicote e não sei quem dizer o que mais. E o que eu perguntei é, então, e também vão perseguir os professores, os funcionários e os alunos que são militantes do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, do LIVRE e desses assim também, radicais? Ah, não, esses não. Pois, porquê? Porque são esses que estão em primazia na faculdade? Pai, eu posso dizer de ti que eu ganhei duas eleições essa cambada toda. Portanto, eu nisto estou muito à vontade para falar. Percebes? E é justamente isto. Essa minha própria eleição foi uma inovação. Porque não era aquele conteúdo batido. Repara, todos os conteúdos de uma campanha eleitoral são sempre eu prometo isto, eu prometo aquilo, prometo-se mundos e fundos. E qual é que está a ser o segredo dos populistas? É, desde duas uma, ou apelam àquilo que é o animal que sai entre as pessoas, fora que os chiganos, que esses chiganos, pá, roubam os nossos milhos da escola, sugam o dinheiro ao estádio onde trabalham para o Estado, drogas, mercado negros e tudo mais, percebes? Entram pela questão do animal. Ou então são genuínos? Pai, aquilo que eu fiz na faculdade, não me querendo autoproclamar como populista, mas aquilo que eu fiz na faculdade foi prometer as coisas que eram execuíveis. Pai, os outros tinham catrafadas medidas. Eu tinha duas, três. Eu dizia, claro, só tens duas, três. E eu, isto é o mandato de um ano. Se eu conseguir fazer duas, será muito bom. Vamos ver se eu consigo fazer três. Percebes? Portanto, é isto. E os mídias procuram sempre adaptar-se. Não é por acaso que temos agora os mídias com podcasts também. Por alguma razão estão a fazê-lo. E quando não os têm, compram. Mas há aqui uma questão que já estamos a falar em off. Que é, os podcasts exigem consistência. E eu lembro-me do público, há um ano atrás. Um ano atrás, sim. Tinha, por aí, vinte ou trinta podcasts. Neste momento tem um pouco mais de uma dezena. Até o que aconteceram aos outros. E a questão é que eu posso dizer que os meus números são melhores do que os deles. Os meus números são melhores do que os deles. Por exemplo, eles são o público. O jornal. E eu sou apenas o Cláudio. Um tipo que eu decido fazer um podcast. Aqui é a tua capacidade de seres credível ou não seres credível. E as pessoas não estão para ouvir as coisas. E outra coisa que eu dizia era que as radios trouxeram-se em videoclubes. No sentido de, pá, podcasts que não são podcasts. Aquilo estava a passar em direto. Gravou-se aquilo. Espeta-se aquilo em outro sítio. Pá, e já tinhas um conceito que era as web rádios. Ou o repositório da rádio. Já existia. Mas para ser cool, para ser in, para ser comerciável. Dás o rótulo de podcast. E é o que acontece com todas as marcas. Que é, mete-se um rótulo qualquer. Eu lembro há uns anos. Por acaso estava há relativamente pouco tempo a falar com uns amigos meus que é assim. Nós contávamos em 2004, por exemplo, era tudo aloe vera. Aloe vera. Estrada de aloe vera. Mete aloe vera que as pessoas compram. Era o amaciador-se aloe vera. Era um farm qualquer. Cheira aloe vera. Aloe vera para todo lado. Descobriu-se aquela planta. Depois de passar um tempo, baba de caracol. Tudo com baba de caracol. Baba de caracol para aqui. Baba de caracol para ali. Tudo. Tudo com a baba de caracol. Agora é carvão. Carvão? Mete carvão. As pessoas até vão comprar sacos no Lidl de carvão e vão se esfregar com carvão e tudo mais. Percebes? Esta é a questão da necessidade de tu tens de pôr etiquetas em todo o lado para ser vendido. É coisa como hashtags. É o que eu estou a dizer. Vivemos num mundo de algoritmos. Queremos tudo bater no algoritmo, mas acertar no algoritmo e hashtag não está a funcionar então vamos arranjar outro hashtag. Hashtag love está... Isto é uma publicação de sobreporrada. Mas mete love na mesma porque o love dá hashtag love e aquilo vai dar likes. Percebes? E essa questão então dos militares nacionais ficaram parados no tempo. As também ficaram um pouco arrogantes na questão e isto é uma coisa que eu já abordei várias vezes no podcast. Os jornalistas são cada vez mais eles arrogantes. E se calhar estão um pouco mais arrogantes porque foram espicaçados pelo Donald Trump. A partir do momento que o Donald Trump diz que os mídias são os inimigos do povo. Eu percebo onde é que o Donald Trump está a querer chegar. E eu percebo o que é que ele quer dizer com isso. E eu às vezes também concordo com isso. Por exemplo, quando foi a manifestação. Contra o Artic 13, por exemplo. Houve um fotógrafo do diário de notícias que perguntou se eu podia tirar fotografias. Eu disse sim, não há problema nenhum. Faça a cobertura o que quiser. E o primeiro que fotografia que ele me tira é eu tirar o microfone dentro da mochila. E eu perguntei. Olha só, mas qual é que é a piada ou qual é que é o intuito de ter uma fotografia minha a tirar o microfone da mão? Por agora quem decide o que é conteúdo ou não é conteúdo sou eu. Percebes? Esta arrogância não faz sentido. Entendes? E é isto que afasta as pessoas. Quando tu estás a querer martelar tudo as pessoas depois afastam-se. Percebes? E por isso esta questão toda dos 760, não sei o quê, de dar dinheiro e um dá 5 mil, outro dá 10 mil. A programação do fim de semana estragou-se. Tu já não tens aquilo. Eu às vezes tenho que estudar os anos 90, sabes? Em que tu tinhas aquela programação que era, ok, fim de semana, corridas de Fórmula 1 na RTP1 pela Eurovisão. E depois eram filmes com bonecados, outros mais sérios, ao fim de semana na 3 e na 4, por exemplo. Bem, era isso. Essa é a minha realidade da televisão. Para mim foram os bons tempos da televisão. Eram os tempos dos Jogos Sem Fronteiras. Por exemplo, depois descobriu-se os reality shows. Big Brother. Big Brother quando apareceu em Portugal foi a loucura. Bem, depois do Secret Story, quer dizer, depois evoluímos para o Love on Top. Ou seja, aqui, mesmo na qualidade do reality show, consegues ver que há uma decadência. Ou seja, antes tinhas pessoas apresentáveis e tu agora estás em busca daquela pessoa mais rebarbada possível porque vai dar audiências, porque vai dar share, porque vai encher capas de revista. Quantas vezes tu não vais para uma banca e não sei quantos, fez sexo com este e aquilo e não sei o quê, já tem não sei quantos filhos. É a balbúrdia. É isto que nós cada vez mais queremos. É o consumo rápido e nós acostumamos a isso. E aquilo que eu dizia muitas vezes em conferências que eu ia nas escolas, a prova do artigo 13, por exemplo, é que justamente as pessoas têm que ter noção que existe uma coisa que se chama a provedoria do cliente, a provedoria do ouvinte, a provedoria do telespectador. Que são sítios onde tu podes despejar a tua raiva por assim dizer, eu não quero este tipo de conteúdo, façam isto, façam aquilo. E as pessoas esqueceram-se disso. As pessoas acostumaram-se. E como tu tens o cabo, é que tu tens pacotes de 200 e tal canais e se calhar tu só consomes 10. Eu falo, ok, a 4 está a dar isto, não me interessa, vou ver um filme. Epá, este filme já está mais que batido, sei lá o quê. Mas entre este e este é o melhor. Até o dia que te aparece uma coisa chamada YouTube ou Spotify e tu dizes, ok, olha, posso ver isto quando eu quiser, o conteúdo que eu quiser, a forma como eu quiser e posso interagir através das caixas de comentários, por exemplo. E é toda esta inovação que os mídias, por mais que tentem fazer, não conseguem fazer porque já perderam muito tempo, percebes? Portanto, por isso é que, repara, a TVI teve muito tempo no domínio e agora apareceu a em si que teve a armazenar ideias com o Daniel Oliveira e despultou e agora a TVI não sabe o que é que há de fazer. E quer dizer, apostar nas velhas caras, apostar nos velhos programas, dança, vamos por dança, percebes? Na altura também era o dança comigo, o dança com as estrelas, a tua cara de uma estranha, os ídolos, é o, percebes? O Got Talent, enfim, tudo isso, percebes? E até mesmo se tu fores a ver o Got Talent, que não tem um tema específico, portanto é o talento qualquer que seja, pá, tu quando vais ver o Got Talent é sempre o pessoal a cantar. Ou seja, há falta de imaginação. As pessoas, hoje em dia, são cada vez mais preguiçosas de pensar, percebes? E quando tu consegues fazer alguém pensar, pá, já é muito bom. Eu, pessoalmente, gosto do público que tenho. Porque é pessoal que é maduro, é pessoal que tem capacidade intelectual. Aquilo que, muitas vezes, é a grande falha dos telejornais. Agora, a grande entrevista com o Primeiro-Ministro, ou o grande, quer que seja, com uma figura de topo, pá, depois diz aquela pessoa ali a debitar ismos, debitar informação, à palavra que tu, a tua reação é um destino. Pá, eu não percebi nada do que ele disse, mas falou muito bem. Pá, isso é zero. Então, como é que tu vais votar se tu não sabes depender? E isso é uma coisa que se nota muito. Pá, é a abstenção jovem. Que é, tu não tens pessoas a falarem para a juventude, e isto vai acontecer a mesma coisa que eu estava a te dizer da questão da TVI. Que é, vamos chegar a um ponto em que os velhos vão morrer todos, porque atualmente só se faz política para velhos, se faz discurso para velhos, e vão partir os jovens, que estão totalmente desacreditados. E explica-me tu, como é que tu vais angariar esses votos que estão desacreditados há duas décadas, por exemplo? Sim, claramente, é assim. Repara, a partir do momento que tu consegues perceber quem é que lê cada jornal, no sentido de, se queres o pessoal mais intelectual, tens o pessoal de ler o Expresso, se tens o pessoal mais à esquerda, a partir dele dariam o público, apesar do público também estar num zig-zag, tanto vai para a esquerda como vai para a direita, e depois se foge. E repara, a questão é justamente esta. Tivemos recentemente um texto do público que ia demasente para a direita, favorecimento da banca, assim de género, e depois houve muitas coisas que é, um jornal que era tradicionalmente esquerda, e esta é quando tu fazes, quando tu começas a ganhar as desconectações, é mau para o jornalismo, porque um jornal ou um jornalista não deve ser nem de esquerda nem de direita. É informação, ponto. Percebes? E quando tu começas a criar jornais que são clubes, clubes fechados. Eu, por exemplo, faço muitas vezes o paralismo com isto dos Maias. Os Maias temos o episódio da Correta do Diabo e temos do Diário da Manhã, o jornal, e eu aos meus alunos digo assim, bom, a Correta do Diabo é o Correio da Manhã, que é os sótão, portanto, com luz fraca, com tudo aquilo que tu consegues imaginar de degradante, e depois tu olhas, tens o Diário da Manhã, que é uma instituição e tudo mais, mas qual é o problema dali? É que quando o Ega e o Carlos chegam à redação, só vêm os deputados todos do Parlamento dali. E, portanto, aquilo que é uma imagem caustica, casta, num jornal, depois quando tu vais a perceber aquilo, já não é tão bem assim, mas estão ali os políticos todos. Por exemplo, o Daniel Oliveira, eu não sei onde é que ele reja tempo, porque é o eixo do mal, é o sem moderação, é escrever para o PodN, eu não sei se ele escrevia ou se ainda escreve para alguma revista, pá, percebes, é a questão de persistente do lado e ele agora criou um podcast também, perguntar não ofende. Isto, percebes, esta necessidade de estares em todo o lado, todas as plataformas, tudo num par de botas, pá, isto é como tens um cobertor pequeno, pá, ou tapas a cabeça ou tapas aos pés, não dá para mais, portanto, eu acho que aquilo que os jornais têm que fazer é recentrar-se, têm que parar um pouco no tempo, pensar e depois dizer, ok, este é o caminho que queremos ir, vamos. Porque, repara, esta ideia da redação física do jornal impresso, eu diria-te já que há cinco anos caiu quando apareceu uma coisa chamada observador, que agora também é uma rádio. E toda a gente sabe, quando é o observador, é sempre coisas conectadas à direita. Tive amigos meus, quando eu, por exemplo, partilhei uma notícia que vim do observador, escrevi-lhe, mas estás a partilhar do observador, Cláudio? E assim, palas, pá. Percebes, a questão é que já não é uma questão, já não somos nós os espertos ou os expertos que sabemos isto, já é senso comum, percebes? Quando o senso comum já consegue topar isto, algo está errado, percebes? Portanto, a decadência do jornalismo tem a ver justamente com isso, que é o ser tendencioso, porque todos nós sabemos o que é que é um jornalismo no sexto ano de português. O texto jornalístico dá-se no sexto ano de português. Portanto, tem a questão de ser isento, da questão do LI, do corpo de notícia, o LI tem que ter o onde, o quem, o quê e tudo mais, não é? E é isto, eu acho que às vezes o grande problema está quando a academia se fecha sobre ela mesma. E é isto que eu nunca gostei. E eu tive um professor meu, um professor, não foi meu, mas foi meu convidado no podcast, quando falámos da eleição de Emmanuel Macron. E a primeira coisa que ele diz, quando faço a apresentação, eu digo obrigado por estar aqui no podcast à conversa com... Ele diz assim, quero dar aqui os parabéns ao Cláudio, porque este conceito rompe, extrapula a academia. Ou seja, faz com que a academia saia dela própria e vá falar diretamente com as pessoas. E é isto. Quando eu tenho professores nos centros de investigação a dizer assim, pois, no nosso centro de investigação, isto não funciona, não sei o quê, não temos dinheiro, a FCT não manda dinheiro, não conseguimos fazer publicações e tudo mais, porque se calhar eles fazem um texto único e exclusivamente para eles. Eu tive muitos professores e os meus diziam assim, ah, eu quando foi, olha, por exemplo, quando foi naquela altura que se debatia se Afonso Henrique era nascido ou em Guimarães ou em Viseu. E hoje nas aulas tinham orgulho, eu recusei o convite do prós e contras. Eu, estúpido, devias ter ido. Porque a questão do historiador, pá, quando os historiadores se demarcam, falam, qual é o sucesso do Germano, será eu? É justamente ser aquela pessoa que nos entra a porta adentro e as pessoas ouvem, foi exatamente aqui. Percebes? É isto que as pessoas gostam. As pessoas gostam de um contador de histórias. As pessoas não querem um historiador. As pessoas não querem uma pessoa que seja... Não, não. Por exemplo, uma vez estávamos numa conferência sobre guerra colonial ou precisamente Portugal no mundo e tudo mais e eu dizia assim, bom, como é que nós temos barcos e depois há um almirante, oh, amigo, barcos não, navios. E eu, pois, os nossos barcos... Ele ficou a olhar para mim e eu parei o meu discurso e disse assim, peço imensa desculpa, mas eu não quero chamar o navio, quero chamar barco. Porque eu não faço parte da Marinha. É barco. Se eu der um tiro naquilo, aquilo vai ao fundo. É um barco. Eu não quero saber se é um porta-aviões, se é um submarino, sei qual é a diferença, mas aqui eu falo do barco enquanto embarcação. E aqui entra tudo. Portanto, isto, quer dizer, falar de embarcações ou falar de navios é exatamente igual. Portanto, o que interessa aqui é as pessoas perceberem. E estamos ali numa plateia de pessoas que são leigas, que não são membros da Marinha e depois o discurso desse almirante e tudo mais era sempre esse discurso técnico. Percebes? Que isso as pessoas desligam. E as pessoas desligando perdem o interesse. Portanto, lá está. Quando tens a academia que se fecha sobre ela própria e que falam para eles próprios, enfim, acontece como os nobres, que morriam porque já todos tinham o mesmo sangue de todos uns dos outros e, portanto, o sangue estava podre. Percebes? E quando isto não acontece, quando tu não tens uma reformulação do sangue, quando tens um outro pensamento, tens revistas internas que custam de 14 euros todos os meses. Se criar os 14 euros todos os meses dá jeito, por exemplo, para um estudante ir jantar uma vez por mês com os amigos, por exemplo, porque nós sabemos que a vida dos estudantes são miseráveis. Os estudantes são miseráveis, o estilo de vida que te levam. Alguns têm tanto, mas aquilo que a imagem que nós temos é que o estudante da universidade não é alguém que tenha posses. Tem conhecimento, mas não tem posses. Irá ter posteriormente ou não. E a questão é justamente esta, que é que jovens é que nós estamos a preparar para o futuro? Estamos a preparar jovens para o futuro que debitam matéria. Não o percebe. Percebes? E quando isto acontece, algo muito errado está a acontecer, que é que tu tens de preparar cidadãos, não tens de preparar robôs. Português robôs, inteligência artificial está aí a chegar. Percebes? E eu, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é ter o meu livro de pensamento. É a questão de isto não está a funcionar, então vou criar outra hipótese, vou criar outro modelo, vou pensar de outra forma. Percebes? É isso que as pessoas querem. As pessoas querem perceber, querem perceber novos modelos, novas coisas, porque só isso é que nos vai preparar. Porque é por nós estarmos tão ligados ao algoritmo, estarmos tão ligados aos números, estamos tão ligados àquilo que acontece isto, acontece isto. A, B, B, C, C, D. As coisas não são assim. E por isso é que os grandes analistas políticos, os grandes comentadores políticos, falharam todas as eleições e o sacanado do Claudio acertou todas. Há aqui uma grande diferença. É que eles estão presos àquilo que é o politicamente correto. E isso é outra coisa que os está a matar. O jornalismo está a matar a sociedade que é o politicamente correto. Ah não, eu não posso dizer presos porque senão, pá, isto cova de amor e isso vem atrás de mim. Pá, bolas. É o que for. Africanos, está bem assim? Pronto, siga. Mas a questão é essa, percebes? E uma coisa que eu disse na altura, falei também daquilo que aconteceu com o Mamadouba e tudo isso, e eu dizia, pá, lamento. Mas palavras como feminismo, machismo e racismo escondem muita coisa. Servem de capota a muita gente. Porque é racismo, se for um branco, a discriminar um negro. Mas se for o inverso, já não pode ser. Já não é racismo. Já é normal. Pá, não. Lamento. Aqui não há santos nem há pecadores. Somos todos pecadores. Todos pecadores. Já tenho um lugar cativo na bancada este do inferno. Mas é, percebes, é isto que está a estragar a nossa sociedade. É porque depois a polícia é que é sempre o Má da Fita. Portanto, a polícia foi lá por alguma razão foi. E até por muitos relatos que existiram lá. Foi o próprio pessoal do bairro da Jamaica, ou seja, onde eu vivo, que chamaram. Portanto, foi o conflito interno. E depois o engraçado foi que há sempre aqueles partidos que querem cavalgar isto. E o que eu costumo dizer é que o Bloco de Esquerda precisa disto. O Bloco de Esquerda precisa que haja machismo e o Bloco de Esquerda precisa que haja racismo. Porque são as bandeiras agora. Porque se formos a ver os slogans nas paredes muitas vezes, é acabar com esta injustiça machista. Acabar com a violência machista. E eu penso, e os homens também não levam porrada das mulheres? Mas eu dizer isto é só machista. Percebes? Não podemos analisar em troca de votos. E lá está, voltamos à história do algoritmo, do dar like, dar votos. Portanto, é machismo que estávamos a falar? Vamos falar sobre machismo. Votos. Machismo. Votos para aqui. Racismo. Bora. E portanto, na altura, o Bloco de Esquerda convocou uma ministração à porta da Câmara Municipal de Seixal, que é comunista, e nós sabemos que o Bloco de Esquerda quer comer o prédio comunista vivo. E ele aconteceu... Eu por acaso fui dar uma espreitada nessa ministração. E eu, se queres que eu te diga, só vi pessoal branco e só vi dirigentes do Bloco de Esquerda. Onde é que estavam os habitantes do barco da Jamaica? É que os habitantes do barco da Jamaica desmarcaram-se disso. Porque perceberam que era um aproveitamento político. E a questão é, sou só eu que vejo isso, por exemplo? Ou será que há mais pessoas que conseguem ver isso? Que tipo de formação é que as pessoas têm? Uma vez, em conversa com o bicampeão do mundo da geografia, o Fernando Maraquim, que tem uma coisa importantíssima, mesmo no próprio episódio, que é, Cláudio, formação é formatação. E a questão é essa, quando tu incorporas uma questão, aquilo que mais me irrita na academia é a primeira aula. Pô, isto aqui, a academia, é livre pensamento de ideias e tudo mais. Mas tu escreves algo contra aquilo que o professor ensinou na aula, paus, zero, caputo, já foste. Até mas, não, não. Isto é liberdade, mas, pá, isto é como as livres eleições na livre Inglaterra, não é? Isto é com, pá, como se costuma dizer, é democracia musculada. E isto põe em causa que tipo de juventude é que nós vamos ter no futuro, que futuros jovens adultos é que vamos ter, que futuros adultos é que nós vamos ter. Porque é justamente isto. Se, uma coisa que eu costumo dizer, e isto choca muito os alunos, quando digo assim é, bom, vocês fazem as eleições dos legados de turmas. Vossa regrajal escolha ou o mais giro, ou a mais giro, ou o mais fixe, a mais fixe. Ah, sim, sim, ótimo. E eu votar? Ah, pá, isso, isso não apetece. Então, olha, imagina o seguinte cenário. Vocês estão à mesa do jantar e os vossos pais perguntam onde é que vocês querem ir jantar, onde é que vocês querem ir passar as férias. E vocês saem da mesa e dizem, escolham vocês. A partir do momento que vocês disseram, escolham vocês, vocês deram total liberdade para os vossos pais vos porem no Alentejo acabar batatas no mês de agosto. E aí eles reclinam-se nas cadeiras e ficam chocados. E eu disse, amigos, isso é democracia. A democracia disso é o vosso poder de escolha. Vocês até podem dizer que querem ir à Disneyland e os vossos pais dizem assim, não há dinheiro para ir à Disneyland. Então, e Isla Mágica ou Forte Aventura? Ah, isso já é capaz de haver. Então, vão, negociem, deem a vossa opinião. Pode até ser agorrada, pá, mas é que acontece ali um meio termo. Não dá para ir à Isla Mágica ou Forte Aventura, à Acochou, pá, não dá para ir ao Acachou, pá, vai-se às piscinas municipais da Terrinha, por exemplo, são 50 cêntimos o dia ou 1 euro por dia. Pá, as coisas são assim, percebes? E eu acho que nós não estamos a preparar jovens que têm esta capacidade argumentativa de pôr, vamos pôr esta hipótese, desce, 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 conseguir alguma coisa. Olha, eu peço desculpa de estar a pegar tantas vezes no meu podcast, mas é um caso que, enfim, trabalho à atualidade e, portanto, convivo com os grandes nomes da política e fiz a cobertura das eleições da Juventude Social-Democrata. Portanto, dois candidatos, entrevistei os dois candidatos. E o curioso da coisa é que uma semana ou duas semanas depois de a candidata Margarida Balcer Lopes ter ganho nas eleições, a primeira coisa que ela faz, um podcast da JTSD. A JTSD criou um podcast porque percebeu que as métricas do meu podcast eram enormes. Cada entrevista deles teve 600 plays no YouTube, outras mais teve também no Spotify e no iTunes. A Assunção Cris fez também o podcast da Assunção. Tu podes ver isto como, enfim, todos os partidos políticos têm um jornal, têm aquela cartilha escrita e eles já perceberam que isto começa a ser demasiado dispendioso e já ninguém lê o jornal do próprio partido. Então, por que não fazer um conteúdo digital, fazer uma cartilha digital, por assim dizer, em que temos em formato podcast, tanto na JTSD como no CDS, é que chama-se podcast da Assunção. Ou seja, o dia que ela deixar de ser líder do CDS, fará sentido ela continuar a ter aquele podcast, por exemplo? E é um podcast com uma forte, forte componente de vídeo, em que existe um cameraman que está, basicamente, à volta deles ao fazer vários planos, mas é uma só câmera. Portanto, temos aqui também este conceito e, se calhar, a falta de conceito em relação a podcasts também. Mas, justamente nesta questão da sociedade que nós vamos ter no futuro, isto assusta-me um pouco. Porque, justamente, um dos episódios que eu também gostei bastante de fazer foi o episódio 99, que fiz com o Fernando Esteves, do Polígrafo. Portanto, antes do episódio 100, que fiz justamente com a Joana Amaral Dias e com o Pedro Borges Lemos, também do CDS, sobre 2019. Portanto, isto foi em dezembro de 2018 e fizemos perspectivar 2019 de como é que seriam as eleições europeias e como é que seriam as eleições legislativas. Até ao momento acertámos, estou a acertar em tudo. Infelizmente. E é justamente isto que a Assuncristas é um exemplo claro do zig-zaguear que temos. E não são raras as vezes em que aparecem memes ou memes em que mostram decisões que ela tomou em 2012 e depois outras coisas já foi, como líder da oposição em 2017, por exemplo. Ficas naquela, mas isto, afinal, é o quê? E isto leva-te a perguntar justamente isto, que o algoritmo está há demasiado tempo na nossa vida. E as campanhas, por exemplo, esta campanha eu até gozei no meu Instagram, em que tira uma fotografia ao cartaz do CDS nas eleições europeias, que era aproveitar bem o dinheiro da Europa. E eu no meu Instagram puse essa fotografia e depois, como música, puse a música Gucci Gang. Porque eram claramente os três, ali o trio maravilha, a querer sacar o dinheiro da Europa para usar em Portugal. Gucci Gang, só pode ser. Percebes? É esta forma de estar. Assim como também a campanha do Paulo Rangel era, parecia que ele estava com um pé na Europa, outro pé em Portugal. Portanto, enfim, dava ali uma ideia de, bom, isto quando correr mal ao Rio Rio, eu venho para cá e fico como líder do partido. Na altura até falei disso. O bloco esquerdo era por todo lado, portanto, vamos estar em todo lado, por todo lado, lado a lado, lado a lado. E depois é que disse, bom, vamos estar lá de lado, por todo lado. Porque a verdade era essa. Depois temos o Pedro Marques, que se quer afirmar como o novo Rousseau da Europa, querer fazer um novo contrato social. Eu disse-lhe mesmo isto, perguntei-lhe direitamente se ele gostava de João Jacques Rousseau e ele disse que sim. Depois abordaram-me essa questão do novo contrato social, que o novo contrato social era este, da Europa. Que deixa-me que eu te diga, não é nenhum contrato social. Portanto, a percepção do que eu fiquei, daquilo que ele me explicou, não tem nada a ver com o contrato social da Europa. É sim um contrato social entre Estados e a Europa. Portanto, não é entre a Europa e o cidadão. E é justamente isto, percebes? A Europa, até que eu até fiz uma campanha de apelo ao voto para as eleições europeias e devo fazer a mesma coisa, uma campanha de apelo ao voto nas eleições legislativas. O que é que eu fiz nessa campanha? O que é que eu fiz? Juntei malta da esquerda, direita, uns que eu sabia que eram filiados em determinados partidos, outros que não eram. E aquilo que eles fizeram foi porque é que eles iriam votar na Europa. Porque iriam votar nas eleições europeias. E é engraçado de ver se consegues perceber claramente quais são as preocupações, mas também quais são os cursos que eles têm. Porque há uns que falam da economia, há uns que fazem jogo de palavras com a questão da política, das relações internacionais e tudo mais. E é engraçado de se ver esse cruzamento e tudo mais. E aquilo que eu fiz foi, justamente, a minha parte eu gravei, eu a andar, e aquilo que eu dizia era, independentemente da tua escolha política, o que importa aqui é que tu votes. E vota nas eleições europeias. Porque queremos preservar este modelo. E outra coisa que eu fiz foi falar da questão do Erasmus. Todos nós falamos do Erasmus, mas o Erasmus não existe se não houver União Europeia. E este todo o dinheiro que nós recebemos da Europa, eu diria-te que 70% de uma escola, ou 70% ou 80% de uma estação de comboios, é financiamento da União Europeia. E, portanto, lá está. Quer dizer, nós muitas vezes não temos a noção do que é que a Europa é nos nossos dias. Porque a questão é que nós pensamos. Isto também é muito a culpa dos políticos. Porque é o que eu digo, a culpa... Há aqui uma questão muito importante que eu gosto muito de usar, que é do Pantoni Vieira. Eu pessoalmente gosto muito da obra do Pantoni Vieira. E há uma frase que ele diz que é, ou é o mar que não salga, ou é a terra que não seja salgar. E deixe-me saber qual é a parte que está a falhar. E, na minha opinião, quem está a falhar são claramente os políticos. Ou seja, os políticos não são capazes de ser agregadores. É aquilo que estavas a dizer há pouco, que é pessoas que dizem que não gostam de políticos, mas, se calhar, aquilo que eles não gostam é dos políticos. E, de verdade, é que há uns tempos, dei comigo a pensar que é, já não tens líderes carismáticos na Europa. Há uns tempos atrás que conseguias encontrar... Eu acho que 2007 foi o ponto alto de líderes carismáticos na Europa. Tinhas Sócrates em Portugal. Gostando ou não gostando da política, mas é o carisma, é a forma de estar, e não esquecer o grande saldo qualitativo. Do ponto de vista tecnológico, tivemos com Sócrates, desde 2004. Tinhas Zapatero em Espanha, também alguém com uma grande carisma. Não tão carismático como Rarroi, porque Rarroi era muito forte para dentro, fraco para fora. E isto é muito mau quando tens alguém que é duro com os fracos e fraco com os duros. Portanto, é muito importante ser isto. Tinhas Sarkozy, que conseguiu fazer muita coisa pela França, conseguiu com um estilo muito próprio fazer coisas pela França. E o que eu disse já é que François Hollande foi eleito, na altura, não por mérito próprio, mas sim por desmérito de Sarkozy. Porque, enfim, o escândalo da L'Oreal, portanto, a questão de ter uma injeção extra de dinheiro, de ter também dinheiro da Líbia, não foi bom. Tinhas ali, tinhas acabado de sair do Tony Blair da Inglaterra, portanto, que apesar de tudo, apesar de ir por uma terceira via, muito melhor do que o James Gordon ou do Cameron. Por exemplo, o Cameron lançou a bomba e foi-se embora. Nem sei onde é que ele agora anda. O Tony Blair, de vez em quando, ainda vemos umas entrevistas. O Cameron, nunca mais soube nada dele, para levar-nos agora a Theresa May, que nos vai levar, se calhar, ao Boreen Johnson. Vamos ver o que é que isto vai acontecer para a Europa. Em Itália, tinhas o Berlusconi. Quer que tu gostes, quer não, eu sou adepto do Milan. E o Berlusconi, o Milan era bom quando estava o Berlusconi e a Itália também estava bom quando estava lá o Berlusconi. Enfim, atualmente temos a Europa como nós temos. Angela Merkel também, à data, estava a despoltar. Ainda não era a Alemanha que mandava tudo lá, mas era quando estava a atingir o pico em 2009 de domínio alemão. Em 2007 estávamos bem, não havia crise. A crise de 2009, portanto, estávamos todos nós bem. Mas houve, da parte dos políticos, houve um desligamento em relação às partes, que foi uma coisa que eu inclusive disse no International Podcast Day, que eu dizia que os políticos estão-se nas tintas para as pessoas. E nós achamos que o poder é uma pirâmide, o poder não é uma pirâmide. É uma pirâmide sim, mas é uma pirâmide inversa. Ou seja, quem tem o poder é quem está na base, são os eleitores. Não é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro que nós quisermos amanhã já não é o Primeiro-Ministro. Estão-se escondo isto. E passo a escolha que eu diga. E o Sócrates também. Assumindo, obviamente, que os deputados representam a nação. E, portanto, aquilo que nós temos aqui, que nós vemos, é que as pessoas não têm noção do seu real poder. Hoje em dia, um post qualquer arrebenta com a vida de uma pessoa. Para sempre. É uma cicatriz que não consegues apagar. E, portanto, veja-se o caso do Pensador Lopes. O Pensador Lopes é um caso paradigmático. Perdeu a sua credibilidade toda à conta das molequeiras que fazia. O próprio já admitiu que foi um erro. E usa uma música francesa para se desculpar também de tal. E, hoje em dia, está com a aliança e quer pôr a aliança nos pontos. E apresenta agora como solução para a abstenção o votar à quinta-feira. Não sei. Houve piadas que foram feitas na altura a dizer que quinta-feira era dia de Ladies Night. Portanto, não sei. Todas aquelas piadas gratuitas. Eu, como não vou à Tostega, já não sei muito bem como é que são os calendários. Mas, aqui, o ponto é que os políticos afastaram-se. Mas nós também, nós eleitores, pusemos num pedestral. Dizem-lhe, é o senhor político. É o senhor deputado. E isto é muito alimentado também pelas próprias jotas. Eu digo-te mesmo, já estive numa ajuda de partidária. Tentei lutar contra os lobbies. Enfim, perdi umas eleições na secretaria, como se costuma dizer. Desapareceram-me votos. Enfim, vale o que vale. E, portanto, as próprias ventas partidárias mastigam e são máquinas de formatação das coisas. Há a ti que vais contra o líder, porque se vais contra o líder, já não podes ser eleito para conseguir, para descer e tal de xis. E, portanto, depois são os jogos de bastidores em que os jotas são arremassados uns contra os outros para que o PS continue a mandar. Portanto, esta questão dos partidos dizerem, ah, nós demos abertura às jotas, é tudo mentira. Se o jota não for a favor daquilo que o partido diz, o jota está de tramado da vida e nunca vai lá de nenhum. Portanto, esta questão, apesar de haver as cotas de ingressão e tudo mais, não resulta para o caso. Portanto, aquilo que eu digo muitas vezes, e disse isto na Rádio Renascença, que é a solução da juventude, da renovação dos quadros e da renovação do agrotário na política, não vai ser nas leituras partidárias, vai ser sim nas associações. Ou seja, voltarmos à base. Porque se nós fomos a olhar tanto para o discurso de Donald Trump, como Macron, como Bolsonaro, eles não prometeram x, y, z. Eles prometeram causas. Todos. Todos foram causas. Um é a causa do muro, outro é a causa dos subsídios e outro é a causa de afirmar a França na Europa. O que é que interessa ao senhor da Beira Interior da existência de um novo porto na Figueira da Foz, por exemplo? O que ele quer saber é como é que ele vai fazer com o mercado municipal. Vai poder vender as suas frutas e as batatas para viver ou não? É isso que lhes interessa. Enquanto os políticos não perceberem que têm que tocar as pessoas, é quase a ideia medieval de o rei toca-te, Deus cura-te. Mas é justamente isto que é, as pessoas não me perceberam e que às vezes há a aproximação que os políticos procuram fazer, às vezes nem sempre têm que ser populista, percebes? E é isso que para mim é a grande falha, é que achamos todos que os políticos vêm sempre com a mão atrás das costas, como é óbvio. Pá, mas temos que também nós dizer-lhes ser frontal e dizer nós queremos isto, nós queremos aquilo. E a forma como tu tens de dizer isso da maior frontalidade possível é nas urnas. Olha, uma coisa, o PAN e primeiro de tudo o Bloco começaram com partidos protestos. As pessoas estavam por, pá, olha, vamos protestar. É assim. E, portanto, permite a eleição do PAN. Eu, pessoalmente, não gosto de partidos que sejam micro. Micro, no sentido, não é pela dimensão que têm, mas é pelo facto de nós, quando olhamos para as propostas do PAN, apesar de eles dizerem pessoas, animais e natureza, a única coisa que eles preocupam são os animais. Pá, eu não sei se por vontade deles quem passava a legislar era um cavalo. Pá, e portanto, aqui as pessoas têm que ter noção do que é que estão a votar, quem é que estão a votar e têm que fazer um trabalho de pesquisa. E foi isso que eu tenho procurado fazer através do meu podcast. É do estilo, vocês não querem fazer a pesquisa, a pesquisa vai ter convosco. E, portanto, aquilo que eu fiz foi criar episódios com os cabeças de lista, com os candidatos ao Partido Mundo Europeu. Quero fazer a mesma coisa para as relativas. E o episódio abria justamente com perguntas do público. Ou seja, o público condicionava logo à partida aquela entrevista. Porquê? Porque tanto eu como convidado iriam buscar perguntas ou iriam buscar a resposta que tinham dado a x pessoa. E é isto que faz a interação com as pessoas. A cidadania é isto. A cidadania não é apenas ir votar. A cidadania é manifestar-se quando tens de manifestar, fazer greve quando tens de fazer greve, protestar quando tens de protestar e dizer aquilo que tens de dizer. Ponto. Porque se estamos aqui numa apatia, o António Costa pode dizer, ok, eu faço isto. Se eu fizer o pino, as pessoas vão bater palmas. Se eu fizer o espargato, as pessoas batem palmas. Então, se eu ficar sentado, as pessoas batem palmas na mesma. E, entre fazer o pino, entre fazer a espargata, ficar sentado é muito mais confortável. Portanto, vou ficar sentado. Bem, o futuro, se retornarmos como está, assusta-me imenso. E assusta-me porque estamos num limbo. Estamos num limbo em que podemos voltar aquilo que era bom, ou podemos ir para algo muito pior. Temos máquinas, temos inteligência artificial a mandar por nós. Então, isso é a maior burrice que nós temos no nosso horizonte. Porque, pá, se somos nós que criamos as máquinas e nós dotamos as máquinas de inteligência, porque é que nós não somos capazes de dotarmos a nós mesmos da inteligência. Percebes? E, pá, a política vai ter que mudar muito, vai ter que haver uma... O que eu estou a dizer? Aquilo que eu disse para os mídias, digo mesmo para a sociedade. A sociedade tem que parar, pensar, refletir e agora vamos avançar. Muitas vezes quando temos um programa nosso também muitas vezes assim, eu às vezes também tenho que parar o podcast, parar, pensar, refletir, inovar ou manter ou voltar atrás. E, portanto, aquilo que se pretende, justamente, é isso. Quer dizer, estamos tudo demasiado no algoritmo, estamos a ficar cada vez mais preguiçosos, estamos a deixar tudo às máquinas e temos que ser nós, para todos os efeitos, a mandar nas máquinas. E isto, pá, eu não tenho a varinha de condão. Me gostava. Me gostava de ter a varinha de condão para te dar uma resposta melhor do que achar-te uma solução mesmo clara e dizer é isto e isto resolve o problema. Isto passa pelas pessoas a acreditarem primeiro em tudo neles próprios. Porque a base da cidadania continua a ser o indivíduo. E aquilo que diferencia uma democracia de uma ditadura é que uma democracia acredita no indivíduo. Uma ditadura acredita na massa. E o indivíduo que inquieta a massa é lá para bater porque não está a ir do bem comum e do bem pensante. E, portanto, precisa-se de uma nova classe de políticos. Os políticos que nós temos não servem. Aqueles que estão-se a formar também não me parece que sejam os melhores. Por exemplo, a questão do futuro, e eu já disse isto em relação ao Donald Trump. O Donald Trump limpa as eleições de 2020, sem problema nenhum. Porque quando tivemos o totózinho do Bernie Sanders, ou tivemos a Warren, ou o que quer que seja, são tudo pessoal velho, percebes? São velhos, são batidos, mas isto também é um mindset nosso. Porque nos aparecer um puto à frente, ah, porque é que este puto sabe da vida? Eu é que andei a cavar batatas nos anos 50 e 60 e estou aqui comérdito escala e preciso de uma pensão de veterano, de guerra e não sei o que mais. Por exemplo, pá, às vezes é preciso sangue novo. Às vezes é preciso termos a ousadia de pensarmos algo novo. E foi isso que os franceses fizeram com Emmanuel Macron, por exemplo. Eu aqui sou suspeito porque gosto imenso do Macron. Gosto mais da forma como ele trabalhou o marketing próprio do que o que está a acontecer agora de política. Mas, sem dúvida, as pessoas mais inteligentes, a estratégia mais inteligente que temos na atualidade. A parte de Tony Costa. Portanto, também consegue fazer tudo em um par de botas. Por isso é que quando a Jornal-Ameraldismo perguntou quem é que levava para o Ilha Deserta, disse que levava o Costa, que era para nós montarmos o Bajaringonça e sairmos da Ilha Deserta e voltámos para Lisboa. E, portanto, os cidadãos têm que ser mais exigentes. E há aqui uma coisa que tu estavas a falar, que eu deste muitos exemplos de talk shows e de TEDs e tudo mais. E há aqui um padrão que eu noto, que falavas sempre do universo anglo-saxónico. Temos de deixar de ser provincianos, por uma parte, e achar que só o que lá fora existe é que é bom. Temos de valorizar também aquilo que é nosso e, se não existe, criamos. Foi isso que eu fiz. Porque quando eu andava comigo a ver televisão, ver rádio, ler jornais, eu dizia assim, Bolas, é sempre a mesma opinião. Este vai dizer isto, aquele vai dizer aquilo. Aconteceu. Pois, já sabia que ele ia dizer isso. E aquilo que eu pensei foi, não, eu vou fazer isto de uma outra perspetiva, trazer a mesma os grandes convidados, trazer pessoas desconhecidas, para falar dos temas com os melhores. E é essa que é a grande proposta que o podcast trouxe e inovou nesse sentido. É falar com os melhores e dizer uma outra perspetiva. Até ao momento posso dizer que está a fazer-o com sucesso. Porque senão não me daria de dois anos e meio. E, portanto, temos que também perceber que a realidade é a nossa, pensarmos nisso. E aqui os media têm muita importância. Voltamos outra vez à questão dos media têm muita importância. Porquê? Quando tu fazes aberturas de telejornais, que um puto com acne e com cabelo a chegar aos olhos vai ser vendido por 120 milhões. E eu sou benfiquista, posso dizer isto à vontade. Pá, é horrível. E isto, voltamos outra vez ao Santana Lopes. Quando tens a entrevista ao Primeiro-Ministro, o país está, usando aqui a expressão do Drão Barroso, o país está de tanga. E o que estás mais preocupado é ver o José Mourinho que ganhou coisas na Inglaterra. E, pá, algo muito errado está aqui a acontecer. E, portanto, aquilo que nós temos de perceber é o que é que nós queremos mudar. Queremos mesmo mudar? Ou queremos ficar entregue aos bichos ou entregue às máquinas? É que, neste momento, estamos no limbo. E estamos no limbo ou cais para um lado ou cais no outro. Aquela que era a democracia que todos apontavam. Eu nunca apontei. Mas todos apontavam como a melhor democracia do mundo, que era a Inglaterra, colapsou. Os Estados Unidos colapsaram também o sistema. Porque as pessoas fartaram-se. As pessoas fartaram-se do politicamente correto. Temos de deixar de falar do politicamente correto. Temos de dizer aquilo que vai na água. Porquê? Uma coisa que eu disse também, julgo que foi na rainha, é que eu disse que estes pessoas estão tipo de panela de pressão. Eu vou enchendo, vou enchendo, vou enchendo. Até ao momento em que aparece alguém que tem coragem, para não dizer outra palavra, e diz as coisas que são precisas de ser ditas. E as pessoas dizem, bolas, é este gajo. Este gajo é um de nós. O político tem de ser capaz de fazer passar a mensagem de ele é um de nós. E o Donald Trump foi isso que conseguiu fazer. O Donald Trump e Alessio Cortés, para mim, neste momento, se houvesse um embate entre os dois, seria o melhor embate que tu terias nos últimos anos. Porque os dois puxam para si uma coisa que está emprenhada nos americanos, que é o sonho americano. Os dois são. Um é filho de imigrantes. O pai tem um império. Ele continua o império. O império vai, volta, acaba, recomeça. Porque as pessoas... Vamos ver. O sucesso não é quantas vezes tu estás sempre lá em cima. O sucesso é a tua capacidade de ir abaixo e voltar. E o Donald Trump voltou, foi à falência três ou quatro vezes, se não me engano, e voltou sempre. Isso para mim é o que é a coisa. Ah, e tal. Vamos confiar agora num homem que o império levou quatro vezes à falência. Tudo bem. Foi à falência. Não voltou? Ah, voltou. Então, pronto. Então, voltou cinco. O ponto é justamente esse. A Alessio Cortés também é o sonho americano. É a rapariga que é americana, mas não é americana pura. E não me levei mal. Mas é a americana que é latina, para todos os efeitos. E tem o nome latino. E, no entanto, conseguiu evoluir do ponto de vista de... Deixou de ser apenas empregada de mesa, com aspas, para passar a ser a senhora do congresso americano. Ou seja, há aqui uma evolução e há aqui um achievement. Há aqui um alcançar de objetivos e mostrar que, se tu quiseres, consegues lá chegar. É o sonho americano. E, portanto, foi isso que o Donald Trump conseguiu vender. Conseguiu vender a ideia de fazer a América grande outra vez. Volto a dizer, para todos os efeitos, o ser humano é um animal conservador. E, portanto, queremos voltar aos tempos em que eram bons. Nos anos 80. O tempo dos filmes. E a questão é justamente esta. É que, neste momento, tens filmes e é engraçado que 2019 está a ser o ano dos remakes. Aquilo que estava antigamente no top do blockbuster, em 1999, está a ser exatamente o mesmo top, atualmente, em 2019. Com o Toy Story, com o Rei Leão, com o Aladdin. A nível de filmes, estamos nesse patamar. E, quando tens isto, pá, o mundo está errado. Quando tens que voltar ao passado e reinventar e repescar aquilo que está do passado, é errado. Portanto, o que é preciso que eu estou a dizer? Estamos num limbo, as pessoas são conservadoras, mas vivemos num estado ainda de mais saudosismo. Porque nós, e eu que sou nascido em 1995, digo mesmo nós, somos a única geração que vai viver pior que a geração dos nossos pais. Porque os nossos pais, com 24 anos, já estavam casados, já tinham casa própria, tinham um ou dois carros e, possivelmente, já tinham um filho ou estaria a caminho. E eu, atualmente, sou apenas um tipo que estava aqui a falar para a frente de uma câmara. Portanto, alguém errado está aqui também. Portanto, as pessoas sobretudo têm que fazer uma reflexão e perceber que mundo é que querem e se querem já, ou se esperarmos mais um pouco, vamos cair no abismo.